Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sorfinha e sejam bem-vindos ao canal do Terabitianos. Fala galera, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente tá aqui pra ajudar meu pai num desafio. Pra quem não sabe, ele vai fazer um desafio aí do fogo sem usar materiais, fósforos, nada do tipo. Ele vai usar só apenas as mãos. E a gente vai ter um desafio aqui pra achar um melhor mato possível pra ele fazer fogo, sabe? Então a gente tá saindo em duplas, meu pai e a minha sofia tá pra lá, a gente vai pra cá e a gente vai topar lá embaixo. A gente vai ver se consegue achar o melhor mato. Então vamos lá, e o que ganhar, o que achar o melhor mato, meu pai vai usar brinquedo azul. Nós vamos lá ver a briga que meu pai fez e a gente vai caçar algumas capinhas pra fazer o fogo. A gente vai deixar tudo pronto pra no dia que a gente for acampar, a gente ir só fazer o fogo e acampar. Gente, a gente achou um lugar bem matoso. Então a gente achou aqui, ó, um lugar bem com bastante mato, que ele é um mato bem seco. Agora a gente vai tentar pegar ele pra fazer fogo. Então, gente, a gente tá aqui com a sogra. tapinho, mato, para a gente fazer o fogo já, ali está o papai e eu estou aqui, a gente está andando no mato, tem muita planta, tem muita flor, né? Mostra ali, aqui nós estamos na beira do Peral, daqui dessa árvore, ali é o nosso limite, dessa árvore para baixo, temos um paredão parecido com aquele lá, paredão que vai dar uns 40 metros de altura, então só daqui para cá. O famoso mato colchão, agora a gente está indo de encontro com o nosso grupo, acharam? Não precisa carregar ele, acho que não seria um bom tapinho, esse aqui é um tapinho colchão, esse aqui tem, deixa ele na trilha, porque nós não trouxemos nada para carregar, A gente pega, deixa na trilha, a hora que a gente voltar, a gente entra. Galera, ganhamos eles, porque é problema, a gente trouxe uma trilha. É, mas isso aqui não vala, isso aqui é folha de banana, de banana não vala, banana é uma... É por aqui que vai ter que ter um abete? Foi plantado, né? Então tem que ser natinho. Ai, verdade, mas aquele lá vai, a gente trouxe uma trilha. Oi. 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 O que é que você vai fazer, não? Sabia? Com a pederneira eu dou conta A pederneira A pederneirinha mais vagabunda do mundo Peço uma boa, então A pederneira eu dou uma vez quase para ir lá Vou lá E aí 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 E aí